E qual o preço do seu sonho, irmão? O meu não se paga, reconheço que A história é feita na rua, ela não se apaga E eu tô pelo Esse daqui é o rap, nem é rima, é com capricho Você não é do rap, hoje seu vulgo muda pra do lixo Fechou? Aqui é sem caô, você não é racionais Então deixa de lixão, não nasceu flor Fechou? Agora meu mano, a rima horrorosa Não é florzinha, então você não é uma menina super poderosa Aê! Você tá tirando, né moleque? Então você dá licença, ensinou a fazer rap Até porque o papo não é escroto Barsa, não vim pra pagar de macaco, mas o bagulho é louco Fechou? Aqui não entendeu Até porque você tá ligado, parceiro, que cê se fudeu Mano, aqui não se assemelha, é menina super poderosa E ser mais afeminado que o ele Aê, aê, aê Mata ele, mata ele, mata ele Mata ele, mata ele Solta Segura aí Aê, vem geral Aê, falou do meu vulgo, né? Na moral, na moral Aê Falou do meu vulgo, cê é a raps, é saf e deu relato Pela sua rima já deu pra ver Ah, rap fraco, bagulho é muito louco Eu vim pra improvisar E hoje pôr a raps, contra o do rap não dá Aê, não nasce flor no lixão, não foi isso que eu quis Nunca me cortei com a força, me cortei com a minha raiz Fechou? Na moral, faça a improvisação É lixo, deu pra ver que sua boca é de latão Vai tá tranquilo, fazer rap é minha proposta É boca de latão, porque sua rima é só uma bosta Cusão, bagulho é muito louco, não se ilude Não julga meu nome, julga a vivência e a atitude Aê, na moral, no verso eu vou além Vivência e a atitude, proceder você não tem Vamos pra votação, família Barulho pra quem gostou nas rimas do a raps Barulho pra as rimas do do rap Do rap 1 a 0, do rap recomeça Eu quero ver, quero ver Tá fraco, a casa tá cheia Eu quero ver, quero ver Só que É esse, caralho Ó, ó, na moral Ó, ó, aí Demorou, irmão, é racionais Vou te explicar Por que o mundo é diferente da ponte pra cá Vou explicar por que o seu talento sumiu Quis fazer rap e deu pra ver que sua vida tá um desafio Mas tá tranquilo, irmão Eu vou te explicar O crime vai, o crime vem Seu talento cê não vai encontrar Mas tá tranquilo, irmão O bagulho é desse jeito Eu vou fazendo uma rima Porque eu faço o perfeito Cê rima a mais Jesus chorou E deu pra perceber Diário de um detente Sua decorada vai escrever Mas demorou Eu explico Que o verso aqui é legal Não é diário de um detente Cê nunca foi marginal Mas tá firmeza Eu faço improvisado Essência de chorão Marginal alado Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Yo, yo, mano Ó Cê falou de racionais Eu sigo a caminhada Que você é só um bebê no caminho Eu sou um homem na escada Fechou Aê, meu mano Hoje você perde Então cê tá ligado Sua rima é que não segue Não julga o vulgo Ninguém percebeu Falou pra não julgar o vulgo Mas antes você julgou o meu Aê Que cê falou no segundo Então cê tá ligado O persa Seu verso não é vagabundo Aê Não sou marginal Pode crer Você que é marginal Então volta lá pro Rio Tietê Fechou Vai ter o seu lugar Aê, meu mano Você tá ligado Deixa eu te explicar Até porque é sem caô Você é lixo Não é flor Eu sou MC de música Você não é bem compor Terceiro 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 Quem quer ter que ser sem gritar aí, galera Vocês tão morrendo E aí, família Do rap começa Vamos passar a energia da hora Quero ver geral gritando A hora que o beat rolar também Mas antes Eu quero ver Quero ver Sanger Aê 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 Você não é filho do rap Porque aqui é filho ingrato Mas demorou Homem na estrada Hoje sua alma implora Vador louco do rap Hoje O homem chora Demorou É pra falar de antiga Até porque Você tá ligado Que se arruma ou briga Você é um menino No caminho No semeia Mas hoje eu te apresento A escada da dor Porque é meia 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 Aê 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 Vou te explicar Billy Tira a colher da língua E vai a pedra fumar Entendeu É assim Porque o clima É gastação É rap das antigas E você não tem a essência Da nação Aê Aê Meu mano Agora é no intuito Viu que você não aguenta Na referência Agora quer mudar o assunto Aê Não arruma nada Tá ligado Eu vou falar Aprende o que cê começa Seja homem pra terminar É pra terminar Demorou moleque Cê dá mais pra free willy Cê não conhece A música do super billy Irmão o bagulho é louco Isso aqui é referência Cê não tem Cê não conhece Falta muita inteligência Então cê tá ligado Eu fio a sofrir É free willy sim É free Porque eu pareço o arnoldinho Fechou Agora se prepara O um falou que ele é bom Que papo é Suílio está tirando Com a minha cara Tá tirando com a minha cara Firmeza Nós não agula Não sou Willis Cê é Arnold Eu te bato Cê é irmão Cacula Fechou A moral O bagulho é o critério Cê é caçula E por favor Aprende a respeitar Os mais velhos Fala de Arnold Agora é meu critério Então você aprende Que o bagulho Eu tá sério É Arnold sim É meu pai Sinceridade Eu sou filho da poesia O meu pai É Carlos Drummond de Andrade Cê é louco Bota referência na batalha só Palmas pro batalha família Palmas pro batalha Os moleques são lisos Aê Vamos pra votação agora Barulho pra quem gostou Da cima do do rap Barulho pra cima do A Raps A Raps 2 a 1 A Raps próxima fase